Tudo bom? Galera, a StoryVent está trazendo o Blank7 para o Brasil daqui a alguns dias Na descrição desse vídeo tem todas as informações e os ingressos para você comprar Então já vai ali e garante o seu Tudo bom? Ok, ok, ok Ok, ok Gente maravilhosa na minha internet vão comprar que às vezes nem tão bom E eu somente hoje estou com Vídeo! Libre and Black! Olá, eu sou Blank7! Estou com o Blank7 e hoje tenho uma entrevista exclusiva com eles Com as perguntas que vocês fizeram no Twitter Tem cada pergunta babado que eu vou ler aqui no celular Vocês, por exemplo, vão saber qual tipo de meninas que esses garotos gostam? Será que você é o tipo de menina? Não sei, a gente vai ficar sabendo hoje Olá, eu sou Blank7 KKID Olá, eu sou Blank7 líder, Zamphel Olá, eu sou Blank7 líder, Zamphel Olá, eu sou Blank7 líder Zamphel Oi, eu sou Blank7 Titei Meonomics Shoe! Dia de um tempo de golpes! Meu nome é Spax! Olá, eu sou Blank7DN Olá estou Blank7TEDN Olá, eu sou Blank7TEDN Então, meninos, hoje eu tenho algumas perguntas que suas fãs do Brasil fizeram para vocês pelo Twitter. Vocês podem mandar um beijo, um beijo para elas? 1, 2, 3! Let's start? Yes! O que vocês acham do povo brasileiro? O que vocês acham das meninas brasileiras? Então, vocês acham muito... É muito feliz e sexy. É muito feliz. É muito feliz e muito sexy. Esse é o que acabou de aprender? Isso tem uma foto, mas... Sim, sim. É muito sexy. Ah, assim? Qual é o menino ideal para vocês? Eu sou um cara de que eu amei, mas eu gosto muito de me amei. Eu sou uma mulher que eu até me amei. Eu sou uma mulher que eu amei. Eu sou uma mulher que eu amei. Muito beijão. Eu sou uma mulher que eu amei. Eu gosto muito do que você gosta do Brasil, o que você sente falta no Brasil? Eu acho que você vai ter um grupo no Brasil, o nosso site e o nosso site, o nosso grupo no Brasil, o nosso grupo no Brasil, o nosso grupo no Brasil. E, 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 e... Muito bom. Muito obrigado. Qual a comida favorita do Brasil? Qual a comida que vocês mais gostam de comer no Brasil? O que eu gosto é a fonteira. Eu gosto muito do que o fonteira. Mas, no Brasil, eu gosto de barbeque. Eu gosto muito do que esse fonteira. Eu gosto muito do que o fonteira. Eu gostaria de comer muito bocadinho Na韓ia é muito difícil comer barbequeu Mas... Sim, barbequeu É barbequeu Quando eu fui para o barbequeu, eu fiquei muito feliz Quando eu fui para o Brasil, eu fui para o Brasil Eu fui para o Brasil Como vocês se sentem sabendo que vocês são muito amados pelas pessoas do Brasil? É muito engraçado Agora é muito engraçado É muito engraçado Muito obrigado Primeiro, muito obrigado Muito obrigado Nós estamos muito perto, mas Mas se tiveram chance de ir para o Brasil Para o Brasil, a performance ou a performance Para o Brasil, eu gostaria de ir para o Brasil Eu gostaria de ir em Brasileiro e ir em Brasileiro e ir em Brasileiro e ir em Brasileiro. Obrigado! Obrigado! Eles já estiveram no Brasil uma vez e poucos meses depois já estão retornando, né? Eu gostaria de ir prazer em Brasileiro e ir em Brasileiro, eles vão lá prazer. Prazer em Brasileiro, eles vão lá prazer em Brasileiro. E ainda não se vai, mas não tem gente que ver com a gente. Então, nós vamos lá para mostrar a gente. E vocês conhecem algum cantor ou cantora brasileira? Anitta. Anitta? Ah... Fui. 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 Anitta está chegando na Coreia já. Obrigado. Ok? Eu gosto desse vocês, é o fogoso! Fui. Se você deve никогда? Fui. Eu gosto deمends. Pou-ccasci. Esses valent Phillip. Thiago, Thiago! Então, eu... Obrigadoras brigandino. É brigandino! Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? E vocês tem alguma mensagem que vocês querem mandar para os brasileiros de vocês? Olá, Olá, Brasil Prism, 안녕? Ah, então... Ah, então eu vou escrever. Ah, então eu vou escrever. Nós Blanc7 realmente me amamos muito, me agradecemos, me agradecemos, me agradecemos, muito agradecemos. Obrigado! Então galera, o Blanc7 vai estar no Brasil agora esse mês ainda. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem todas as informações de cada cidade, cada data que eles vão estar passando. E eu tô muito ansiosa, pena que eu vou estar aqui na Coreia e não vou conseguir assistir o show deles. Mas vocês vão lá embaixo, já compra o ingresso, assiste por mim, depois me diz o que vocês acharam. Mas eles vão tentar entender o nada que eu tô falando. Mas é a vida, né? É muito bom. A gente vai para o Brasil, a gente vai para o Brasil. A gente vai para o Brasil, a gente vai para o Brasil. A gente vai para o Brasil, a gente vai para o Brasil. A gente vai para o Brasil. A gente vai para o Brasil. 9,9. E, 4. A gente vai para o Brasil. Eu acho que os meus irmãos de Brasil, o amigos da Brasileiro, vocês vão assistir a nossa série? Nós estamos que... de repente a gente vai fazer uma série. E eu espero que vocês tenham gostado de se divertir com isso. Obrigada! Obrigada! Muito obrigada! Nos vemos em Brasil! Obrigado! É isso galera! Beijo da Mendy! Tchau! 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 Tudo bom? Tudo bom! O treinamento deles que foi maravilhoso! No outro a gente foi numa lojinha de conveniência e eles me mostraram alguns snacks coreanos. Então o que você está fazendo que ainda não foi conferir? Clica ali nos cards e vai assistir todos esses vídeos maravilhosos! Ah, e não esquece de se inscrever no canal, hein? Beijo da Mendy! Tchau!